Seis novos ministros tomaram posse nesta terça-feira. As transmissões de cargos foram no Palácio do Planalto. Luiz Eduardo Ramos deixou a Secretaria de Governo e assumiu a Casa Civil, anteriormente ocupada por Braga Neto, que agora é o novo ministro da Defesa. Os dois ministros devem dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em cada pasta, focado na condução das políticas públicas. A defesa continua na sua missão, na sua prioridade hoje do Covid, a defesa já vinha auxiliando, já tem auxiliado, é um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. Ela só é um trabalho coordenado entre as três forças. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, elencou como prioridade da pasta o engajamento do país, junto aos esforços mundiais de combate à pandemia. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o advogado-geral da União, André Mendonça, tomaram posse simbolicamente. Eles já haviam assinado o termo de posse na semana passada de forma reservada. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a confiança na equipe de ministros. Aprendi também, depois da terceira idade, que o currículo é muito importante. Mas tem algo que é muito, muito mais importante que o currículo. é a confiança nas pessoas. E assim, nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis.